O objetivo principal é dar pontos usual, aqui é o que você precisa de preparação. Muito obrigado, arrumei um em P7 já, tô bem demais. Ah, isso tá full. Bem demais. Encontrar outra aí chama. Ah, encontrei aqui. A gente só não tem... Só não tem loja aqui perto, mas a gente pode ir no bombeiro ali atrás e comprar logo a parada. Acho que a gente vai conseguir rápido aqui a grana. Caraca, eu achei as quatro bison, mano, pelo amor de Deus. Dá pra não gastar a bisonzinha não, mano. Porra, é muito ruim, cara, que isso, camada. A bisona é muito ruim, mas ela tem um multiplicador de HS maior, então se por acaso conseguir... Não dá as balas do peito pra cima, ela fica mais forte. É, agora se for nas piadas aqui, vai ter que dar uns 20 tiros aí pra derrubar o cara. Qual que é o máximo de extensor dela, você sabe? Pente? Não sei, não sei, mano. Acho que... Não, 64 é normal, né? Sei lá. É, 64 é normal. Porra, dá pra 300. Vamos comprar logo, vamos lá na caixa. Bora, deixa eu só pegar essa munição aqui. Essa aqui é da frente mesmo? É, vamos nessa aí marcada, ó. Tá. Que susto, Azambuzã. Tá indo nós. Não, eu vi uma foto do Dava de Azambuzã... Na verdade, Dava tava de Guilherme, mas é igualzinho a Azambuzã. Era só botar a máscara, se eu tivesse a máscara... Máscara do diabo, virava o Azambuzã aqui. Vamos pegar. Lanza, lanza. Preciso do She-Ra. Preciso do She-Ra. Baixa de armamento indo até você. Deixa eu comprar a placa aí, velho. Tô zerado. É, tem que comprar o nosso. Tô zerado de grana, mas eu tenho... Beleza, meu time, agora a gente já pode começar... Comprei placa, eu dropei três placa. Valeu. Caçada, caçada. Qual a caçada mais próxima? Já tá ali, vambora. Tá ali. Eles tiveram. Inclusive, pediram caixa aqui. Ó, acabou de ficar a caixa ali. Exatamente, ó. Tá ali, meu time. Vambora. Autobots. Só não tem o bala. Alguém tem muita bala aí? Eu tenho... Aqui, ó. Dropei trinta. Peguei o nosso aqui. É o crédio calinho aqui. Beleza. Os caras acabaram de pegar a caixa aqui e já estão armados, hein. Fica ligado. Tô aqui na frente. A caixa ainda tá soltando fumaça vermelha. Eu vou acelerar. Uhum. Aqui, minha frente. Calma aí, beleza. Botei um. Não tenho visão. Matou o outro aqui. Boa. Morreu. Outro aqui, ó. Dropei ele. Dropei agora. Realizei. Tem mais um que burrou. Ai, morri. Não vi esse cara. Ele vai sair aqui agora. Me corredorzinho do meu lado. Jugo uma granada. Tô olhando. Tô marcando aqui. Se derruchar aqui, eu pego. Eu também. Tá à esquerda, tá à esquerda. Ele passou. Passou batido. Fica aí, Bru. Fica aí, Fica aí. Boa, meu time. Tô segurando. Foi abrofido. Ele tá com a sessonara. Exatamente. Subiu o coelho. Dei na hora da sessonara. Ele tá com a sessonara ainda? Ele subiu. Segura lá com a sessonara. Aham. Churou pra esquerda, tá com a sessonara. Ficou lá pra esquerda. Talvez tenha ido pro prédio maior. Beleza. Soltou fante? O cara soltou fante. Aqui, ó. No meio da rua. Foi, foi, foi. Esse eu acho que era o outro, hein? Ou era ele? É o outro? Eu não vi. É, ele foi direto. Só que era o russo lá? É, o russo. Então foi, então foi. Fechou, fechou. Esse mesmo que eu tava mal. Tá, isso. Beleza. Ó, tem loot aqui na sessonara, hein? Os caras tinham placa os caralho, tá? É, então. Eu tô com placa. Agora eu preciso de munição. Que isso? Que foi, que foi? O cara querendo fazer a sessonara. Não, tem cara chegando, tem cara chegando. Tem mesmo? Aham. Deu a sessonara chegando na área. Eu não vi, não. Deve ser, então, ir pra frente. Vai fazer um testezinho aqui, pô. Eu tô luteando na sessonara, peguei um dinheiro bom aqui já. Beleza. Comprar um Cueva. Vamo ali pegar... Tem munição ao concessionário também, tá? Comprar o EV aí. Peguei agora, tô com fogo. Deixei o dinheiro aqui do lado da loja. Comprar o EV aí, ó. Eu não tenho dinheiro, nem. Dropeou que eu tenho também, mas não tem nada. Ih, pegaram a caçada aqui, porra. Ah, não. Tá na minha frente de quem tá aquele radarzinho. Eu tenho, eu tenho. Vou comprar o Vant aqui e vou usar, tá? Pô, a caçada não come assim na primeira, assim. Pegaram aqui agora, essa porra. Tá aqui, tá aqui, tá no frente. Usei, usei, usei. Tá embaixo, tá embaixo. Meu Deus, cara. Caralho, olha a quantidade de gente atrás da gente. Opa, para a queda. Acabaram de chegar no concessionário, né? É, acabaram de chegar no concessionário. Tá na missão, ó. Reviver aqui, inclusive, na loja, ó. Lá em cima, Tim, lá em cima, no prédio. Ah, é. Dei colete nele. Tá sem colete, Tim. Lá em cima. Tem dois aqui. Garantiu uma kill. O do prédio eu não tenho... Estão se revivendo. O do prédio eu não tenho... Eles tão longe nesse... Lá, onde marquei. Lá, onde marquei. Toma aí, toma aí, nós. Derrubei lá, foi direto, foi direto. Boa. Ae, tomei. Eles tão bem em cima. Acho que eles tão no telhado, cara, da concessionária. Caralho! Eu tomei a bomba de fedor aqui. Ae! Tem embaixo também, tem embaixo também. Eu tô quase morto. Ih, agora. Acho que peguei. Finalizei. Eu me fudi. Acabou. Pô, acabou? Sem mais, sem mais. Acabou. Ah, não é, não é. 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 Pega mais saquezinho do Gulag ainda. Placa aqui, time. Vamos lá, vamos lá. Precisar tem placa aqui embaixo, munição também. Saquezinho é a diferença, vamos ver se você vai conseguir mesmo. A luta começa. Mais um runche aí pra ver. Você é o próximo, se prepara. Cara, os malu... A gente acabou de ser da concessionária, liga o envio... É, exatamente. É, o cara que eu matava fazendo missão. Ele voltou pra cá tentar pegar o loot de frente. Mas se você for ver, você já era. Então, era o Russo. Só tinha uma. Tô pedindo uma loja aí, viu? Eu não peguei. Não peguei não. É que eu não tenho nada. Então, não sei qual síndrome. Vai lá, vai lá. Deveu um merda. Ficou 5, sei lá. Ficou 5, sei lá. Ficou 5, sei lá. Ficou 5, ficou 5. 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 É, só dá pra salvar quando o cara sai da tela. Vai, vai. Tô aí já. Tá voltando. Porra, hein? Ele acabou de falar aqui pra mim. É, ele acabou de falar pra mim que tem cara aqui na hora. Ele tá concessionário. Trovável. Eu vou pegar mais parada ali, hein. Então, é. Teve cara que voltou pra lá. Eu não sei aonde é exatamente. É a concessionária. É a concessionária. Primeiro andar. Segundo. Segundo. Peguei, derrubei. Derrubei ele lá em cima. Indo por aqui. O cara chamaram aí atrás. Chamaram aí atrás. É, aparentemente ele acabou mesmo só lá no... Vou pegar o Ghost lá? O Santos. Então, só que esse cara não morreu direto. Ele acabou de voltar do Golag, velho. Beleza. Caiu mais uma caixa com a nossa, viu? Passou dos caras lá de trás. Outros caras lá da frente. Tem... Chegando. Tá, eu vou juntar com vocês, peraí. Vou marcar a cara aqui atrás. Depois vai vir pra caixa. Ok. É, a gente pode marcar ali depois do hospital. Ou até mesmo no finalzinho de promenade. Esperando a galera que vai sair daqui. Tem uma caixa com a nossa só. Sinceramente, eu também acho bom a gente fazer uma bandeirinha, velho. Só pra ter uma noçãozinha pra onde a gente tem que ir. Beleza. Gosto, gosto. Gosto muito. Falou em bandeira, não precisa falar duas vezes. Basta uma. Vou pegar o Ghost aí. Está sem bazuca, não, Dava. É, agora peguei a... O ideal é a gente esperar um pouco pegar a bandeira quando fechasse assim. Isso. Exato, exato. Boa. Ó, salvaram no hospital agora. Nessa loja aqui. Vendedor aqui se precisarem de equipamento. Tem uma C4 aqui se precisar da segunda. Letais extras aqui. Bora? Bora, tô aqui. Engraçada que eu acho que esse cara já tá ali, né? Carro com a bandeira aqui, ó. Dropei dinheiro na loja. O que que você quer, comprovante? Aham. Tá. Carro aqui atrás. Acabou de passar aqui atrás. O carrinho. Tá, pessoal? Tchau. Beleza. Carro do ovo? Quando quiser que eu use, me fale, hein? Cara, vamos ficar juntos, gente. Estamos muito separados. Esquadra em si, pô. Tô juntando aqui. A gente costuma cair em prome, e aí ficar esperando esses caras aparecerem. Derrubou? Ahn? Ah, peguei o reizinho. Ahn. Entendi que ele ficou, derrubei. O cara na caixa, nossa caixa. Ahn. Eu acabei de sair daí, véi. Sozinho aí, Nortão. É, eu saí por 200 metros de uso. Boa, boa. Tem mais um chegando, Nortz. Acabei de vir um paraquedos aí, véi. Ataque aéreo de precisão agrado chegando. Foi ali com ataque no verde. Ataque no verde. Ataque no verde. Vou ajudar o Nortz aqui, mano. É. Vou botão. Vou botão, velho. Ahn. É o reizinho. Esse reizinho vai tomar um C4 no meio da mente. Já tomou. Já tomou. Bom trabalho. Tem cara no pé de verde, mas já tô indo para o safe aí, véi. É, eu tô só segurando um pouco aqui. Vocês querem que eu compre o AV ou... Eu tô de AV, eu tô de AV. Cara, eu vou comprar um safe então. Comprar um safe, um safe. Pelo menos um do time. Perfeito, perfeito. Quer soltar esse wave aí ou não? Soltei. Não. Não. Bom andar. Isso vai no prédio. É, eu quero tá lá ainda. Quebeu com o leite dele. Onde isso? Eu não me matei. Matou? Lá no prédio. Não. Beleza. Ok. Só que quebrou com o leite. Show. É o suficiente pra tirar a cara e deixar se passar. Não, ele tá... Tá mauzão aqui. Acabou de cair. Ah, tá. É o do... É o do paraquedas. Tem gente ali em cima também. Tem gente no hospital, hein. Qual dos andares? Beleza. Acabou de pousar lá, mas esse cara voltou do Gulag. Então alguém teve que salvar ele. Aham. Eu acho. Quer dizer, acho não. Vi na loja de alguém salvando. Então... Tem mais de dois aí. Dois ou mais. A gente vai deixar um lane pra trás, hein. Ahn? Deixa... É, beleza. O cara tá na recepção aqui do... Seguindo. Não, tá lá em cima ainda, ó. Algo avistado. Me viu, safado? Viu os cara fugindo de Promi também, né? E o cara que o Nortz viu atrás também. Como é que eu estriquei aqui? Delícia. Pra finalizar os caras. Tinha gente aqui pro Astro também, então é bom ficar esperto. Maneiro... Seria maneiro ter mais um aí vir, hein. E aí, meu time. Atenção, a equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Indo pro hospital ali, ó. Marquei. Algo marcado. Ai, tomei de trás. Não, não. Não, 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 não. Ah, beleza. Ah, tomei de baixo, de baixo, de baixo. De baixo lá pro L. É, onde o Ronald marcou tem um cara já realmente atravessando. Da pra gente pegar ele uma vez, Tim. Peguei, peguei. Tira, tira. Tô tirando lá. Quebrei colete dele. Só um tiro. Ei, para com isso! Ele entrou no Habibs? Não sei, cara. Eu fui pra trás, mas eu não consegui ver direito. Martão. Oi? Tu tomou tiro da onde, aquela hora ali? Marcou na cidade ali, ó. Marquei. Tá, beleza. Já vi também. Ameaça é vermelho. Ameaça é vermelho. Ameaça é vermelho. Eita, aqui em baixo? Não sei. Pode ser, então. Acho que tá subindo. Caramba. Já chegando. Marcando nova zona segura. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Talvez elas ficaram na cidade. Me derrubei um. Boa. Tinha que matar esse cara, hein. É que o problema é que eu não sei onde tá o outro. Finalizou, só. Finalizou aqui. Finalizei. Eu tomei de downtime. Tomei de downtime. Downtown. Vocês finalizaram já os dois aí? Eu finalizei um aqui, ó. Eu derrubei. Eu sei o que você tá falando. É... Alguém tem placa, galera? Alguém tem placa? Eu tenho oito, tenho oito. Tem placa aqui onde eu tô também, na escada. Placa e máscara. Tem que ser rápida, tem 40 segundos aí. Aham. Chega aí, eu tiro. Não, eu... Não, eu... Beleza, beleza. Ah, tá até aí, sim. Pegar o Colmeiras, o Machine, tem a porra toda aqui. Vou pegar a mesma máscara aqui, eu tô... Tô bem. A gente tem que atravessar a downtime. É, a gente tem que atravessar a downtime. Vambora, vambora. Nossa, time, a gente tá longe, hein. Vambora, véi. Vambora, vambora. Derrubei lá do V. Boa, nossa. Perfeito. E era o último da caçada. Tô direto? Tô direto, tô direto. Tô direto. Agora que o bagulho tá doido aí de distância. Acho que esse gás é tão rápido, né? Não erro. Só o primeiro que é o poderoso. O primeiro, irmão, não dá pra subestimar, não. Não. Olha, assim faltam 30 metros, eu vou ficar vivo. Vai sim! Tem uns caras que vão sair do hospital também, né? Fazer um jogador de times. Também que a nossa passagem vai ser rápida nessa merda aqui. Uhum. Espero, Oxi, eu espero. Não, vai ser. Eu quero matar uns caras que vão ter vocês. Não, a gente dá uma bala nele e vambora. Quero encontrar com o maluquinho montadinho na parede de costas pra mim aqui, ó. Mirando em outro lugar. É, eu queria também encontrar. Eu mato ele e mato o cara que ele tá atirando ainda. Parezinho de costas. Correndo pra safe. Ó, achei uma caixa de placa, hein. Boa, nice. Acabei de pegar um resílio. O... 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 O Vitinho ali, rapaz, é. Lá pra aquela loja ali da direita. Vamos interceptar o reizinho ali, não? Pode ser, a gente tem dinheiro, hein. A gente tem que gastar. É. É, né. A gente tem que gastar esse dindinho aí. Porra, eu passei. Carro, carro, carro na frente, hein. É o rei, é o rei, é o rei. Ah, não consigo pular aqui. Ah, caô também não. Puta que pariu, hein. Ó, outro carro. Outro carro. Dois carro, é. O cara tá perseguindo. Ah! O cara foi pro outro canto. Tá aí, ó, pra vocês. Peguei. Boa! Era o quadro. Caraca, eu achei o cara não tinha me visto. De repente, eu olhei no minimap e ele mudou. Toma aí, toma aí, toma aí. Toma aí, toma aí. Derrubei e foi direto. Boa, garoto. Foi direto, né? Esse daqui do carro não ficou direto, não. Tá, é. Os dois ficaram deitados aí. É, eu acho que a gente tem de boa. Olha, eles estão outro time. Tem placa, eu vou pegar a placa aí. Eles não tinham placa não, não tem placa não. Não tá ganhando a strike ali, ó. Não vejo. Tá lá no estádio, hein. Na loja do estádio. Nessa loja aqui também que é mais próxima só, Bruno. Eu tô vendo eles lá no estádio lá. É, quando a gente passar ali eu compro as paradas. Eu tenho um ataque e a gente precisa... Eu tô com um cluster que eu peguei do cara também. Você perdeu o objetivo. Então se derrubar também me fala que eu mando o ataque lá, que às vezes eu esqueço. Beleza. Pode, a gente... Tem o coroa lá na frente também. Alvo, vem aqui. Nossa, são dois times que eu quero ver. A gente pode atravessar logo e esperar pegar depois. Mas pode ser segura. Também acho. Nove times. Tá, mas lá a gente vai ficar aonde? Acertei de novo. Acertei de novo. Passa na loja ali. É, aí no vermelho me ar. A gente não acha essas kills aqui interessantes não, pra gente rushar ali? Não, pode ser. Pode ser. Não, é interessante, mas o problema é só pra periculosidade. Se a gente tiver que ralar, a gente rala e vai embora já. Ó o cara ali, ó. Que bobo, velho. É, eu atirei lá. Eu acertei algumas, mas... Tô vendo um. O putaco que morreu na segunda vez. Tô vendo um. Nossa, ali tá uma maravilha, hein. Quando os caras... Foram correr agora, passar pelaquela barra de ferro ali, a bala. Só não quero tomar lá de carne. Então, e eu não quero tomar ali downtown ainda, velho. Quinze segundos, hein, mano. Acho que é melhor a gente só começar a avançar lá. Caralho, caralho. Tem um cara aqui, ó. Boa. Eu tomei... Eu tomei de lá. Caí. Deles, tomou deles. Aham, eu tomei deles, tomei deles. Tá ligado lá, o Xerra. Tu tem sniper, eu salvo norte. Pode deixar. O cara tá ali no vermelho, cara. Decolation sniper. Decolation sniper. Doou. Sei que me derrubou. Eu to sem placa. Toma aqui o Xerra. Ô, nossa, eu tenho. Um, dois, três. Valeu, Bru. Tenta marcar aí pra dar um Xerra em alguém. Eu marquei já aqui, cara. Tem um cara desse lado aqui também. Tá no Gaze, o cara do vermelho, velho. Perdi a kill, velho. Acho que ele morreu pro Gaze, mano. Ó, esse cara aqui, ó. Tem outro descendo agora. Tem outro descendo agora. Tem dois aqui. Aqui comigo, velho. Derrubei. Trazei. O outro vai sair do Gaze ali, ó. Deu a call. Mano, aí ó o Gaze. Bora atravessar, bando atravessando. Beleza. Cara, tem um cara muito perto que a gente tem que matar esse. Não fudeu. Ah, não vejo. Cara, tem dois planos aqui também atrás. Caiu. Caiu, mais um morto. Aí, ó. Mais um Luciano. Derrubei. Eu não sou o inimigo. Deu colete lá. Ó o Gaze, ó o Gaze, ó o Gaze. Ó o Gaze. Vambora. Agora a gente tem que... Agora é rezar pra ninguém encontrar a gente. Ui. Vai, 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 vai. Que ajudei, Nortz? Vem, Nortzão, vem, Nortzão. Sai, Nortz, sai, sai. Sai do Gaze, gente. Pelo amor de Deus. Só vai, só vai. Perta quadrada, é só entra. Bota pra entrar no quadriciclo. Desce, 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 desce. Pega. Derrubei. Ok. Também tô com máscara, também tô com máscara. Vai. Só vai, só vai. Vai, 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 vai embora, vai embora, vai embora. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Pode ir, pode ir. Pode ter largado essa porra também se quiser. Ah, a gente tá de boa. É. Cuidado aí, hein, Dao. Pra não ter uns carros nesse calpão aí de... Sim. Sim, eu tô com 50 ou 90 de munição. Se alguém tiver sobrando... Também tomar um. 6 a 0. Vamos comprar caixa. É bom comprar, hein. Vamos, vamos comprar. É. E eu vou usar caixa de placa também porque eu tô zerado. Tá. Beleza, ok. Eu tô com... É, beleza, tô com 4 também, acho que é bom. É, dropa no chão aí. Vai pra não ter alguém nessa casa que a gente tomou surprise. Caralho. 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 Compre as coisas aí. Compre o que tem pra comprar aí. É uma porra. Nossa lá, velho. Pô, comprei a caixa de munição. Já soltei aqui. Dropei só aí. Boa, boa, boa. Dropei a minha munição também. Dropei a skinzinha aqui que eu tenho mute. Peguei. Pegou a caixa de munição aí? Cadê? Quem comprou? Dropei 1700z. Compre a vant e self. Não, calma. E a caixa de munição. Tem um 3 e 100 aqui, time. 3 e 100. Eu tenho cluster. Galera, peraí. É munição. Vou comprar um cluster aqui então. Ah, tá. Quer comprar o que? Vant ou cluster? Compre o vant então, Davi. Eu tô de ataque. Eu tenho cluster já. E o norte de ataque. Tô de vant. Vambora. Aqui, ataque vai ser importante pra chegar na seca. E sobreviver lá também, né? Safezinha troll, velho. Uma peça negativinha aqui da Dlamber. Tinha que farm aqui ainda, hein? Uhum. Quisera dar um UAV, mas a gente tem quantos? Eu tenho. É uma boa hora, velho. É uma boa hora, velho. Eu soltei. Ó, ai, nossa. Tem cara aqui na frente. Boa. Segura. Nossa, nossa. Caralho, entrada da safe. Vou botar aqui já. Derrubei. Derrubei outro lá. Boa. Finalizado. Três. Peraí, o meu foi finalizado, mas eu não ganhei kill? Porra, tu faria? Não, tem um aqui só. Ah, tá. Tem mais um atrás de vocês. Tem um atrás de vocês. Caralho, eu não ganhei a kill. Ah, eu não ganhei a esquerda. Beleza. Ele usou selfie, então. Ah, que filho da puta. Tem um cara bem atrás aqui, ele vai vim descendo que nem maluco. Tem mais na esquerda e tinha lá no verde também. Vai na loja. Lá na loja. Eu fico olhando aqui na esquerda, você foca no verde. Me ajuda. Please. Ataca aí. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá, que linda. Tô contigo, tô contigo. Olha o cara aqui atrás, hein. Fui atrás, matei. Derrubei um lá. Derrubei outro lá, time. Tá, tem que sinalizar lá. Tá tentando. Ataque, ataque na gente. Ataque na gente. Corre, corre, corre. Morreu. Cadê alguém? Morreu. Tô atimado pro lado. Tô do lado. Tô fudido, velho. Tô mandando amarelo. Amarelo, David. Ai, fudeu, fudeu. Tá na minha frente. Tá na frente aí, Bruce. Você consegue segurar? Tô tentando segurar. Matei, foi direto. Boa. Tem, vem, vem, vem. Não, não tem mais. Não tem mais. Tem um cheiro. Tem mais um aqui em cima. Tem que limpar aqui. Eu tô aqui. Caralho, o campão aberto tomando no cu, hein. Morte, da morte o campão aberto. Vamo lá, time. Vamo lá, time. Vamo lá. Tem gente aí em cima, Norton, contigo? Ó, tem uma loja ainda, hein. Tem uma loja ainda. Mas não dá. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Eu já gastei meu cluster, tá? Tive que finalizar o cara. Tive que gastar. Aqui, aqui. Tomei. Tomei. Tomei um aqui. Boa, Norton. Boa, garoto. Não, acho que só finalizei então. Não sei. Não sei, eu vou restar aqui. Foda-se. Tem mais um ali. Tem mais um no vermelho lá. Só finalizou. Boa, Norton. Chegando em vocês, que eu dei um colexo. Vai aí, ó. Acabei de ver. Mandar um stun nele. Tomei. Mais um nada que cê gastou. Tomou. Linda, linda, linda. Porra. Aqui eles já estão tá bom, viu? É, agora a gente já tá posicionada. Agora a gente tem que meter bala. Ó, salvaram lá no loja. Isso, salvaram. Salvaram o loja. Beleza. Nossa, pode ser maravilhosa, cara. Eu acho que eu vi cara aqui, ó. Isso, marquei. Boa, garoto. Não tem opção ainda. Pra cima acho que não tem ninguém, não. Eles estão na moita, né, esses porra. Sim, velho. Tô vendo lá, tô metendo bala. Derrubei. Vou derrubar o outro. O nosso finalizou. Linda. Boa. Bora, mora. Vai ser vapo nessa moita agora, vai ser vapo. Vapo, vapo. Tem mais um? Tem mais um, hein? Último moita. Já prepara o GG. Não sei o que é direito, time. Vocês sabem onde estão? Não, não sei não. Zé Moita, certeza. Zé Moita. Você tá aqui embaixo de mim? Não, não estou no radar, não. Será que tá voando esse puto? Tá voando. Tá voando. Tá voando. Boa, time, porra. Vamos, cara. Agora sim. Boa. Agora é uma partida boa, boa. Vapo. Muito bom, hein. Porra. Maravilhoso. Caralho, segundo GG. Pode continuar assim. Do jeito que a gente sabe. Então, aqui. Olha todos os pulos. Genau? Já é? Vamos. συν удар.